Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Breno Azevedo, sou engenheiro civil e estamos aqui numa série de vídeos falando sobre projetos de estruturas utilizando o software Eberic. E essa série, nós estamos falando de concepção estrutural. A concepção estrutural consiste em estabelecer um arranjo adequado entre os vários elementos estruturais de um edifício, de modo que a gente assegure os objetivos de forma simultânea com relação à segurança, economia, durabilidade e compatibilidade com o projeto arquitetônico. Entretanto, nós sabemos que cada variação nós podemos ter resultados diferentes e aí nós poderemos estar privilegiando um desses quesitos em detrimento do outro. Muitas vezes nós precisamos de uma situação para atender, por exemplo, a uma questão estética, uma questão de compatibilidade com a arquitetura e nós abrimos mão da economia para dimensionamento e execução da estrutura. Entretanto, nós precisamos de opções para conseguir resolver os nossos desafios estruturais. Então, aqui nós vamos falar de concepção estrutural de lajes estralizadas. Já falamos no vídeo anterior sobre a variável altura para resolver vãos e aqui vamos falar na variável vigotas duplas. É uma forma que a gente pode utilizar para dimensionar as nossas lajes e obter, assim, um comportamento diferenciado. Então, vamos lá, vamos para o vídeo. Então, pessoal, estamos aqui no Eberics. Temos a mesma situação a qual nós terminamos o vídeo anterior, mesmo vão, mesma organização aqui no nosso pórtico, como nós já mostramos. É um pórtico simples, só para que a gente possa testar as nossas lajes e ver a diferença no comportamento e a gente possa ir melhorando o nosso repertório na hora de dimensionar as nossas estruturas. E aqui nós vamos falar na questão de utilização de vigotas duplas. No dimensionamento que nós fizemos, nós colocamos uma vigota e entre uma vigota e outra nós temos aqui um enchimento em EPS. Mas nós temos a possibilidade de trabalhar com vigotas duplas, né? Então, vamos aqui, ó, trabalhar aqui na laje L1 uma laje com um enchimento de 12 centímetros, uma capa de 4 e aqui em repetições nós vamos deixar um, vamos trabalhar com uma vigota simples, né? E na nossa laje L2, vamos fazer uma laje com a mesma altura de 16 centímetros vamos deixar aqui um enchimento aqui, ó, de 12 centímetros, né? Uma capa de 4 mas vamos trabalhar aqui a vigota dupla então aqui em repetições vamos colocar 2, né? Mesma carga acidental e de revestimento, vamos dar um OK e aqui fica claro a diferença aqui nós temos uma vigota e aqui na laje L2 nós temos duas vigotas justapostas, né? Então a gente acaba ganhando uma maior área de aço, né? Uma maior região também de concreto concentrada ao invés de ter aqui uma nevura nós vamos passar até duas justapostas, né? Se a gente trazer aqui para o nosso 3D vai ficar claro, né? Aqui no primeiro pórtico nós temos uma vigota entre os enchimentos e aqui no nosso segundo pórtico nós vamos ter duas vigotas justapostas, né? Então, no computo total duas vigotas justapostas então percebe-se que nós temos aqui uma maior área no local das nevuras nós vamos ter nevuras mais rígidas, né? já que nós estamos trabalhando com duas nevuras justapostas vamos atualizar aqui o nosso o nosso a nossa planilha, né? que nós estamos acompanhando nós utilizamos nas duas lajes enchimentos de 12, capa de 4, né? capa de 4 enchimento em EPS o mesmo interêixo disposição, elas são unidirecionais aqui nós temos uma repetição e na outra laje aqui na laje 6 aqui na nossa planilha nós temos duas repetições que são vigotas justapostas não estamos trabalhando com nervura transversal ainda a condição de apoio bi-apoiada não estamos trabalhando ainda com maciços vai ficar para um próximo vídeo e agora vamos avaliar o dimensionamento ao LU e o ELS então vamos processar aqui a nossa estrutura estrutura processada vamos aqui dar um ok vamos para a opção de dimensionamento das lajes as duas lajes foram dimensionadas ao ALU ambas vão estar com a treliça TB8 e uma armadura adicional em cada treliça de duas barras de 6.3 milímetros então vamos colocar aqui no nosso na nossa planilha resultado bem similar entretanto na segunda laje nós estamos trabalhando com o dobro de nervuras fica claro aqui na primeira nós temos uma, duas, três, quatro cinco, seis, sete nervuras e aqui na segunda nós temos uma, duas, três, quatro cinco, seis, sete, oito nove, dez onze nervuras certo? então vamos verificar aqui a questão das flechas dos deslocamentos então observe uma diferença significativa com relação aos deslocamentos a laje L1 é um deslocamento de 2.15 2.15 observe que ela não atende ao critério do estado limite de serviço ela está o deslocamento deu superior a 1.54 que é o nosso limite máximo L sobre 250 e a laje L2 que nós tivemos colocamos as vigotas justapostas deu aqui um deslocamento de 1.06 e 1.06 atende ao estado limite de serviço provavelmente um consumo maior de material mas nós conseguiríamos aqui resolver o nosso vão com as nossas cargas utilizando essa solução de vigotas duplas então digamos que temos uma situação a resolver e temos uma limitação de altura da laje podemos partir para essa solução de vigotas duplas e aí conseguiríamos resolver tanto a UELU quanto a UELS então pessoal nós ficamos por aqui espero que tenha feito sentido para vocês que vocês tenham gostado do vídeo que essa opção que nós aprendemos vocês possam incorporar isso aí no repertório de vocês se gostou se achou bacana siga o canal deixa o like aí no vídeo isso vai ajudar para que outras pessoas consigam chegar nesse material e obter essas informações que estamos aqui passando se tem alguma dúvida ou sugestão tem aí os nossos canais tem o Instagram e-mail você pode deixar também os comentários aí no próprio chat do YouTube beleza? e aí nós nos encontramos no próximo vídeo onde nós vamos falar da utilização de nervuras transversais para auxiliar aí na resolução né dos nossos problemas estruturais né das nossas lajes estralizadas nós vamos nós vamos